Pessoal, ainda sobre o assassinato do guarda municipal Marcelo, na minha querida Foz do Iguaçu. Parem, parem de fazer qualquer tipo de comparação, de equiparação. Não houve troca de tiros. Marcelo estava comemorando seu aniversário com seus amigos, com a sua família, de forma pacífica, em um local reservado, com o tema do PT e do Lula. Um bolsonarista invadiu a festa, de forma agressiva, insana, inconsequente, como os fascistas fazem. Fez ameaças, foi embora, de forma premeditada, voltou armado e matou, executou o Marcelo, que reagiu em legítima defesa. Também alvejou o assassino. Essa é a verdade e nós precisamos repercutir ela e condenar ela. E Bolsonaro é o grande responsável por isso, porque está estimulando o ódio no nosso país desde a campanha de 2018. 2018. Não vão nos parar, não vão nos amedrontar, mas o Judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral tem que tomar providências mais duras contra Bolsonaro e contra os seus que fazem atitudes insanas como essa que, infelizmente, virou uma grande tragédia.